Bom dia gente, tudo bem com vocês pessoal? Espero que todos vocês estejam bem. Estamos aqui hoje começando mais um vídeo para o nosso canal. Vou falar de quem hoje? Gente, eu vou falar hoje primeiramente, né? Infelizmente, eu não tenho notícias boas logo de início, mas são coisas que fazem parte da vida, a lei natural da vida, né? O que é que eu estou falando? Estou falando da prima Deza, né? A prima do Carlinhos Maia, que veio a falecer um domingo, né? Vítima de câncer, ela estava fazendo tratamento de câncer. Ela já tinha tido câncer uns anos atrás, tinha achado, né? Como sempre acontece, como aconteceu com minha prima, com tantas outras pessoas também, a pessoa fala do tratamento e até o próprio médico muitas vezes diz que a pessoa está bem, que pode levar a vida normalmente, mas a pessoa começa a levar realmente a vida normalmente, crendo que não tem mais nada e no entanto essa doença, eu acho ela uma doença muito traiçoeira. Do nada ela reapareceu na Deza também e aí parece que complicou bastante e ela não resistiu, né gente? Ela morreu vítima das complicações dessa triste doença. Aí aqui eu estou desejando, né? A toda família que Deus abençoe, que Deus conforte os corações de cada um deles, né? E fortaleça cada um deles também, porque é muito difícil, só sabe quando a gente perde um ente querida, que a pessoa sabe a dor que é. E principalmente no caso da Deza, se eu não me engano, ela tem dois filhos ainda pequenos, né gente? Então, se as crianças ficaram ófem de mãe, a gente sabe que ninguém, por mais amor que se tenha, por mais cuidado que se tenha, nunca será igual o da mamãe deles, né? Mas eu espero que a família, né? Cerque esses dois filhos, parece, se eu não me engano, são dois filhos que a Deza tem. Que a família cerque eles, famílias e amigos, né? De amor, de carinho, de cuidados que nesse momento eles vão precisar muito. Não sei precisar vocês a idade que eles têm, mas falaram que eles são ainda pequenos, não são adultos, né? Vamos falar assim. Preciso ainda muito de cuidados. Espero que a família e amigos, e o Carlinhos, né? Lógico, com certeza não vai desamparar essas crianças, eu tenho certeza disso. O Carlinhos é uma pessoa de um coração enorme. E ele tava muito chateado, muito triste, né? Eu acompanhei aí os histórios dele, ele chorou muito contando, né? A vida dele, como foi com a com a Deza, que ela era uma pessoa muito querida pra ele, muito animada, fazia muito bem a ele, que demonstrava muito amor por ele, e ele também tinha muito amor por ela. Ele tava muito, muito chocado, muito arrasado, muito triste. E eu tô aqui pra deixar os meus pésamos, tanto pro Carlinhos Maia, como para toda a família, tá, gente? E que Deus a tenha, que Deus a receba em seus braços. E vamos começar mais uma vez o nosso trabalho, né, gente? Porque a vida continua, a vida segue, independente de qualquer coisa. E a senhora vai falar de quê? Gente, eu vou falar dos vídeos que é assim, do canal Clarear, né? Mais uma vez. Dona Ruba tá fazendo vídeos, nossa, deixando muito a desejar. Não tá legal os vídeos e não tá também assim, longos. É uns vídeos curtos. Então eu assisto dois, três vídeos para poder entender o conteúdo da Dona Ruba, tá? E vim aqui fazer a resenha pra vocês. Eu só, eu confesso a vocês que tá difícil, mas como nós, né, que trabalhamos com fofocas, comentários, resenhas, como queiram falar, a gente tem que fechar os olhos muitas vezes com muitas coisas e seguir em frente, ter que assistir os vídeos para chegar aqui e conversar com vocês da nossa opinião e pedir a opinião de vocês também. Dona Ruba postou vídeos, primeiramente, um dos vídeos que eu assisti dela, foi ela fazendo uma faxina lá na casa dela sobre roupa. Muita roupa, gente, eu nunca vi tanta roupa. Não, eu vou fazer uma arrumação aqui, parece que eles estão construindo closet, né? O Tony parece que ia pregar umas prateleiras, o pessoal pensa que closet é só um buraco encher de prateleiras, chama-se closet. Não é assim, gente, mas tudo bem, né? Mas vamos entrar nesse detalhe. Se ela acha que o que o Tony tá fazendo ali é um closet, que seja, que seja, né, gente, mas closet, na minha opinião, é bem diferente do que o povo hoje, né, quer mostrar. E ela tem condições de fazer um closet, sim, ali naquela casa dela. Tem espaço, tem dinheiro pra fazer tudo, mas não sei o que que acontece que não faz. É tudo gambiarra, né? É assim que funciona. Mas não é disso que eu quero falar do closet da dona. Quero falar de um monte de roupa, gente, que tanta roupa é aquela, duas pessoas só de uma casa. Nossa Senhora é muita roupa. E ela disse que aquelas roupas todas, ela faz uso. Eu tenho cá minhas dúvidas, né? Mas ela falou que tudo ela faz uso ali. Então, para a quantidade de roupas que ela mostrou, gente, ela tem que ter não só um closet, mas dois. No mínimo, porque é muita coisa, gente. Pelo amor de Deus. Mas ela disse que tudo ali é de uso dela e do Tony da casa. Vai entender, né? Eu achei muita coisa pra um casal. Depois ela mostrou, depois que teve que tirar tudo da cama, que tava dobrando direitinho, porque o Tony ficou de colocar as trateleiras no closet, mas não conseguiu fazer. Não ia fazer, atenção no outro dia. Então, ela teve que tirar tudo da cama, forrou uma coxa no chão e colocou, né? As roupas lá. Ela e o Tony pra poder conseguir dormir. E logo em seguida, o Tony ia saindo do quarto, ela levou um tombo, uma queda na escada, eu não sei, e machucou o braço e o vídeo termina justamente aí. E é uma coisa, tá uma coisa sem nexo, os vídeos da Dona Rui. Começa de um jeito e termina totalmente, sem você menos esperar, o vídeo terminou. O Tony caindo, ela dizendo, o que é isso? O Tony, aí correu pra ver, levanta o Tony e acaba o vídeo. Aí passou. Aí depois, já vi outro vídeo, já o Tony com uma tipóia no braço, né? Feita em casa mesmo, caseira. E o mesmo braço, segundo ela, que ele havia engessado com aquela dor que ele tava sentindo, que uma hora era no braço esquerdo, outra hora era no braço direito. Vocês lembram disso? Pronto, o mesmo braço, segundo ela, ela disse que queria que ele levasse ele para o médico, achava que ele tinha que ir, mas ele não fez. Bom, e Tony com aquela cara de que tá sentindo muita dor no braço, mas, gente, sinceramente, pra mim aquilo ali é só mais um conteúdo, tá? Aquilo ali não procede, aquilo não é verdadeiro. Ele pode ter até levado um tom, mas não tem acontecido nada. Mas tudo ali vira conteúdo, né, gente? Então, vamos dramatizar para que os inscritos se sensibilizem e continuem a dar engajamento e visualizações. Eu acho que é por aí, tá, gente? Depois, existe outro vídeo de Dona Rúbia com aquele famoso Rúbia Responde. Gente, aquilo ali, então, poxa, aquilo ali foi horrível. Porque todas as perguntas que, supostamente, que eu não creio, mandaram para a Dona Rúbia responder, é tudo perguntas que vai diretamente para o que Dona Rúbia quer falar para o Tony, entendeu? Não sei se o que tá ali naquelas perguntas é o que ela tá vivendo, ou se ela tá só criando, não é? Ou o Tony se comporta daquela forma que as perguntas chegam até ela. É alguma coisa desse tipo, gente. Porque as perguntas são tudo como se ela estivesse respondendo para alguém. No caso, teve uma pergunta que foi para a cunhada, né? E é assim, minha cunhada está falando de mim. Então, aí ela vai e responde a pessoa que tá perguntando a ela o que fazer, porque a cunhada que é casada, no caso, a companhada que é casada com o irmão do marido da pessoa, que no caso, na minha opinião, era própria, está falando mal dela. Aí ela vai e responde a pessoa como se aquilo ali estivesse acontecendo com ela. Então, vocês entendem? É mais ou menos por isso aí. Então, eu não tô acreditando muito nesse Rúbia responde dela essas perguntas, porque são perguntas pertinentes demais à vida dela. Tá entendendo como é que é? Eu mesmo tô pretendendo, como já falei aqui a vocês, fazer um quadro parecido com o rei estudadão da Rúbia, mas eu não vou fazer um quadro onde eu vou criar as perguntas, eu mesmo vou responder de forma nenhuma. Então, eu não comecei ainda, porque eu recebi quatro e-mails apenas, né? Aí muita gente pode dizer, mas não, a senhora pode fazer com quatro perguntas ou histórias, né? Que as pessoas estejam vivenciando e queiram uma orientação sua. Posso sim, mas eu não vou fazer um programa hoje, um quadro hoje, não é? E esperar mais sei lá quanto tempo pra que as pessoas mandem, porque eu vou esperar que as pessoas mandem os e-mails pra mim, gente. Eu não vou criar perguntas pra eu mesma responder dentro da minha vida, não, tá? Isso aí eu não faço. Então, eu não comecei ainda o nosso quadro novo por conta disso, tá? Se as pessoas realmente se interessarem e mandarem, aí sim eu farei, tá bom? Mas Dona Rúbia já vem fazendo esse quadro, Rúbia responde há muito tempo, desde que a Pathy morava junto com ela. Vocês lembram? A Pathy é quem selecionava as perguntas, lia pra ela e ela respondia. Vocês lembram disso? Logo no começo, pronto. Ela continua, vez ou outra, não é sempre, mas vez ou outra, ela faz esse Rúbia Responde. Eu não quero fazer uma vez ou outra, eu quero ser uma coisa de rotina. Então, quando eu tiver material suficiente, que são justamente as perguntas e as histórias de cada pessoa mandando pra mim, para que eu leia e para que eu dê a minha opinião, aí sim eu farei este quadro aqui no nosso programa, que foi até uma ideia da nossa amiga, da minha inscrita, Lúcia Elio Toscano, tá? Tô só aguardando mais materiais para a gente conseguir fazer o nosso quadro novo aqui, tá bom, gente? Mas a Dona Rúbia parece que ela não espera, ela cria mesmo, né, porque ela tem esse dom de criar personagens para mostrar aqui na plataforma como conteúdo de uma novela. Eu não gosto desse tipo de coisa, porque eu já falei aqui pra vocês que eu gosto de trabalhar com a verdade. Se não for uma coisa verdadeira, então pra que que é que eu vou falar aqui pra vocês? Então eu acho que por esse comportamento que a Dona Rúbia tem na corrida desenfreada por conteúdo, ela deixa muito a desejar, até as suas próprias rubietes, eu já vi nos comentários dela, muitas críticas sobre o conteúdo dela atualmente. Ninguém tá gostando, pelo menos a maior parte das pessoas não estão gostando, embora ainda dê visualizações a ela, porque ela tem carisma, já falei isso pra vocês, ela consegue prender a atenção de muitos inscritos, né? Agora que o conteúdo dela tá deixando muito a desejar, ultimamente está. E assisti o último vídeo dela, onde ela mostrava a visita das netas, fiquei até super feliz, que bom, não é? Que a paz parece que está voltando a reinar na família dela, pelo menos as netas foram visitar a vovó. Isso já é um grande passo, e eu sinceramente fico muito, muito feliz com isso. as netas dela já estão com duas mocinhas, a Manuela e a Rebeca foram almoçar junto com a vovó, ela mostrou lá o almoço, e também, e depois, né? Agora eu não achei legal, foi o depois, sabe? As netas irem visitar, passar um dia com a vovó, isso é tudo maravilhoso, era tudo que eu sempre falei aqui que deveria acontecer, que é importante a dona Rúdia ter contato com as netas, tanto pras netas, como pra ela também, esse convívio é muito importante, é um vínculo muito importante para ambas as partes, não é? Só falta um dia, quem sabe, a Crícia e as filhas voltarem a ter esse vínculo com a dona Rúdia, né? Mas isso aí é um outro assunto, pra uma outra resenha. E eu fiquei feliz, sim, de ver as netas junto com ela, só, gente, que eu pensei assim, depois do almoço, a dona Rúdia disse que ia passear, eu pensei o quê? Que ela ia pegar as netas, ela ia pra um cinema, né? dar um passeio no shopping, aí iam pegar um cineminha com as meninas pra assistir filmes da idade delas, que é assim que os avós devem fazer quando vão passar um dia com os seus netos, é fazer tudo de acordo com o que eles gostam, é o prazer de todos os avós, né? E assistir um filme, elas escolheriam o filme que elas quisessem assistir, depois do cineminha elas iriam fazer um lanche, dar uma volta pelo shopping, quem sabe a vovó comprar uma lembrancinha também, pra cada netinha, né? Que é dinheiro pra isso ela tem, mas nada disso foi feito. Foi o que a dona Rúdia fez, depois do almoço, a dona Rúdia foi simplesmente para a roça alheia, pedir verduras, legumes, pra levar pra casa e segundo ela também ia dividir com a pátia, porque ela disse que não tinha levado nada ainda de todas as hortaliças e legumes e frutas que ela consegue, né? Fazendo a peregrinação dela pelas hortas e roças alheias. Ela chega mesmo na cara de pai e pede, e ela manda pedir pra Tony pedir. Acho interessante isso. Outra coisa, gente, que eu também achei interessante foi a dona Rúdia, esse Rúdia Responde falou, que foi uma das perguntas, tá? Por isso que eu digo que as perguntas são todas pertinentes a ela e a Tony. Até nisso. E uma das perguntas foi que quando a mulher, né? No caso, perguntou pra ela quando saía com o marido, as mulheres mais novas ficavam olhando para o marido dela qual a atitude que ela deveria tomar, que ela não gostava, qual o conselho que ela daria. Então ela disse que ela iria lá falar com o marido, pedir pra o marido ir lá e dizer pare de olhar pra mim, eu estou, você não sabe que eu estou casada, você sabe que eu sou casada, não está vendo eu aqui com a minha esposa, uma coisa desse tipo. Gente, ela disse que faria isso, que ela, se acontecesse com ela e o Tony, ela pediria pro Tony ir falar com a mulher nesses termos. Vocês acham que isso procede, pelo amor de Deus, qual é a mulher, qual é o homem que em sã consciência vai fazer uma coisa dessa? Porque se ele faz uma coisa dessa e a mulher olhar pra ele assim, com aquele olhar bem de viste, ele diz, quem disse que eu estava olhando pra você, quem você pensa que você é? Porque o ciúme dela é tanto que ela pode muito bem achar simplesmente que uma mulher está olhando pro marido dela quando a mulher não está nem aí pro marido dela. Mas ela estava respondendo a pergunta que ela recebeu, tá gente? Mas ela disse pra essa pessoa que se acontecesse isso com o marido dela, era assim que ela agia. Tem que vigiar e aquilo tudo, porque o ciúme é extremo ali, né? Então, todas as perguntas desse Rubio Responde são todas pertinentes à vida da dona Rubio com o marido dela. Essa é a minha opinião. E vocês? O que é que vocês acham desse Rubio Responde e de todos esses vídeos que agora eu tenho que assistir bastante vídeos pra dona Rubio, dois, três, quatro vídeos para poder fazer um resumo e vir fazer a minha resenha aqui da minha opinião. E a minha opinião é essa. Dona Rubio está com falta de conteúdo, não está agradando os conteúdos aos seus inscritos, até mesmo as Rubietes que tudo fecham os olhos e acham tudo maravilhoso. Nem elas estão gostando desse novo estilo de conteúdo da dona Rubia. E o almoço com as netas, tudo bem, tudo maravilhoso, mas não terminou da forma que eu acharia que deveria terminar. O que é que vocês acham? Deu a opinião vocês aí, gente, por favor. Eu vou agradecer imensamente, tá, gente? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e eu espero os comentários e as opiniões de vocês, tá bom? Um beijo para todos e até o próximo vídeo. Tchau!